Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito e louvado seja a Virgem Maria e cura Nossa Senhora do Pato é Rainha da Formosura Nossa Senhora do Pato é Rainha da Formosura Nossa Mãe que está nos olhando de lá naquela altura Nossa Senhora do Pato é Rainha da Formosura Nossa Senhora do Pato é Rainha da Formosura Relógio que dá as horas de lá naquelas altura Nossa Senhora do Pato é Rainha da Formosura Nossa Senhora do Pato é Rainha da Formosura Os anjos cantando no céu de lá naquelas altura Nossa Senhora do Pato é Rainha da Formosura Nossa Senhora do Pato é Rainha da Formosura Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, quando eu morrer Não me deixando em curo Nossa Senhora do Pato é Rainha da Formosura 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 ambulance Nossa Senhora do Pato é Rainha da Formosura Nossa Senhora do Pato é Rainha da Formosura Pronto, minha gente, esse é o bendito de Nossa Senhora do parto. Que antigamente, nós tudo, todo mundo sabia e sabe que tem ela e existe. E ela é quem ajuda as mulheres que estão pagando a neném. Mas hoje em dia, a mulher esqueceu que existe ela. Mas eu não esqueci, não. E meu povo também não esqueceu, não. Que eu tive, foi 16 filhos, graças a Deus. Os que estão vivos, nove. Nenhum tem defeito nenhum. Então quem deu a licença foi Deus e Nossa Senhora. E eu tenho esse Espírito. Pronto. Tem que criar, graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Amém. Estão tudo vivos, grandes homens, mulheres. Mães de família, pais de família. E tá bom demais. E agora vocês, se inscreva no canal. Se inscreva no sininho. E aperta na mãozinha. Curta e compartilha. E muito obrigado a todos. Que Deus abençoe todos. E eu espero que vocês tenham mais fé em Deus e no Santo.